Olá, boa tarde. Foi lançado agora há pouco em Brasília o projeto Paisagens Rurais. A iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai levar assistência técnica e gerencial a mais de 4 mil propriedades rurais localizadas no Cerrado. O objetivo é aumentar a produtividade nesses locais e também incentivar o desenvolvimento sustentável. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a importância do bioma cerrado para a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Vamos ouvir. O bioma cerrado do Brasil, esse bioma que é o bioma mais produtivo do nosso país. É o bioma de onde saem todas as riquezas, todos os alimentos para alimentar o Brasil e o mundo. E ele é que precisa, então, dessa atenção. É ali que nós temos grande parte da nossa água, da água potável do Brasil, está ali. É o grande reservatório, um dos grandes reservatórios mundiais, está ali, está no bioma cerrado. E nós temos que preservar. Nós temos que cuidar da nossa água, nós temos que cuidar do nosso solo e nós temos que dar condições para que o nosso produtor possa fazer isso. Principalmente o pequeno produtor, aquele que mais precisa. A ministra Tereza Cristina falou ainda sobre as parcerias do projeto Paisagens Rurais para o pequeno produtor. O marco de hoje, deste lançamento do FIP Paisagem é esse, é a agricultura e o meio ambiente, através do Sistema Florestal Brasileiro, da Secretaria de Inovação, do Ministério da Agricultura, de todas as nossas equipes trabalhando em conjunto para que a gente tenha programas de sucesso. Embaixador e diretora do Banco Mundial, podem ter certeza que nós vamos usar esses recursos da melhor maneira possível para que nós tenhamos sucesso nesse programa. Porque nós vamos querer mais, bem mais do que isso. Isso é só o início de uma parceria que já vem de longe, mas que nós vamos agora no ponto, que é o agricultor, pequeno agricultor brasileiro. A partir de agosto deste ano, as propriedades rurais que participam do programa vão receber visitas técnicas. E essas visitas aí devem durar dois anos, mas o projeto todo vai durar cinco anos. Serão investidos aí 21 milhões de reais. E o projeto conta com o apoio da Agência de Cooperação Técnica Alemã, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e também do Banco Mundial. Nós ficamos por aqui, mais informações você acompanha durante a nossa programação e também nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.